As serpentes constritoras, como as pitons e sucuris, são grandes predadores. Elas obtêm seus alimentos através das emboscadas. Quando o animal se aproxima, elas dão um bote e se enrolam na presa, até deixá-la sem vida. As pitons são serpentes gigantescas e podem ingerir uma antílope grande por inteiro. A piton reticulada, por exemplo, destaca-se como a maior serpente em comprimento do mundo, com registro de indivíduos com mais de 9 metros de comprimento. Assim como as outras pitons, as pitons reticuladas são animais carnívoros, podendo se alimentar de mamíferos e aves, encontrada em suas áreas de ocorrência. Os porcos espinhos são animais duros na queda. Os predadores pensam que por os porcos espinhos serem animais lentos, eles são presas fáceis de capturar. Mas a história não é bem assim. Leões e leopardos, por exemplo, sabem bem disso. Já essa piton não percebeu que os porcos espinhos podem se defender utilizando seus mais de 30 mil espinhos. Alguns desses espinhos chegam a medir 100 centímetros. Se um espinho perfurar a pele do animal, a tendência é que ele se aprofunde ainda mais com os seus movimentos. Essa piton se deu mal a atacar o porco espinho. Mas as sucuris também não ficam de fora e de vez em quando também são atingidas pelos espinhos do porco. Esse foi o vídeo de hoje. Deixe o seu like. E se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal.